Cristal, boa tarde pra você. Essa região é aquela que fica virada pro condomínio fechado? Boa tarde, Aloares. Boa tarde, pessoal que tá em casa. Não, a região que a gente tá aqui, ó, é uma rua residencial, onde tem casas mesmo. E eu tô aqui com o Cleiton, que é da AMA, que também está envolvida, né, Cleiton, nesse esquema de contenção pra poder prevenir qualquer outro tipo de deslizamento, algum tipo de acidente que possa acontecer aqui no Morro do Mendae, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem, pessoal? É, emergencial, a gente foi notificado ontem pela noite de manhã, a equipe teve aqui com geógrafos, agrônomos e engenheiros, né, e de primeira mão, já agora, à tarde, uma equipe vai tá vindo pra fazer a poda dos galhos, que dá um sobrepeso, né, e acaba colocando mais em risco de deslizamento de terra e vai tá tirando também o que a gente identificou aqui, alguns blocos que estão soltos. E isso já, a Prefeitura de Goiânia já vai tá fazendo agora, à tarde mesmo. Cleiton, é, seria um tipo assim, um exemplo pro pessoal de casa entender, essa parte aqui vocês, às vezes, analisam, vê o risco dele desmoronar e, antes disso, vocês vêm com alguma máquina e vai retirar isso aqui e essa poda aqui será feita. Tem como mexer em algo mais aqui pra prevenir? O que mais vai ser feito? Exatamente. É, de imediato, de intervenção emergencial, é isso que eu te falei, e a média e a longo prazo, a gente precisa tirar a inclinação desse talude. Na pavimentação, ele foi cortado, e isso, o que que acontece? Tem um sobrepeso sobre ele. Então, com o estudo e trazendo um mínimo de impacto pro meio ambiente, a gente vai diminuir essa inclinação, levando ele um pouco mais pra trás, né, analisando a vegetação, que é mais pesada, pra ver se há necessidade de extirpação, por enquanto só a poda, e se houver essa necessidade, fazer um replantio. Esse replantio vai ser feito de toda forma, porque a gente vê aqui uma grande parte que não tem um plantio, que dá uma sustentação e que segura o solo, né, isso a média e a longo prazo. Cleiton, o Oloares até comentou ali, perguntou agora se esse lado do morro era o lado de um condomínio, né, a gente tá aqui numa rua residencial, é uma rua estreita, de mão dupla, a gente tava até aqui, Oloares, aguardando pra entrar, e é carro nos dois sentidos. Corre o risco, se por acaso desabar, desmoronar alguma coisa aqui, essas casas correm risco de serem atingidas? Aí eu vou repetir o que a Defesa Civil falou hoje pela manhã. Tanto a Defesa Civil quanto a Prefeitura, ela nunca usa o termo não, né, e foi medido esse risco. Hoje esse risco, ele é mínimo, né, a gente sabe que existe uma grande preocupação da população, até recentemente agora a gente teve um episódio no Capitólio, que é uma situação diferente, mas que traz uma preocupação. Esse risco, ele é mínimo hoje. O que tem de mais risco aqui hoje mesmo, são alguns blocos soltos. Esse a gente já vai fazer a retirada hoje, a Prefeitura de Goiânia. E como esses blocos estão bem rente à rua, o risco às vezes de cair, atingir um pedestre passando, um carro que esteja passando aqui também, pode acontecer, né, Cleiton? Exatamente. A preocupação mínima com as casas, porém uma preocupação já média com quem transita por aqui. Às vezes uma pessoa, ela vem pelo GPS e é a primeira vez que ela vem, ela não sabe desse risco, ela não sabe desse perigo. Então assim, por isso essa intervenção é imediata hoje. Cleiton, além desse local aqui, foi feito vistorias em outros locais aqui do Morro do Mendanha? A gente tem um PRAD, que é um plano de recuperação de áreas degradadas. E dentro desse PRAD, um dos 23 que a gente fez, existe uma elaboração de um plano de recuperação para algumas áreas aqui do Mendanha. E sobre novas construções aqui próximas, ruas, condomínios, casas, a AMA tem feito alguma vistoria a respeito disso também, Cleiton? A gente vem aí vendo essa discussão do novo plano diretor, pessoas questionando áreas que serão permitidas a construção, áreas de encostas, de beira de rios, de córregos. O que a AMA está fazendo a respeito disso, principalmente aqui no Morro do Mendanha, que a gente sabe, é um morro antigo, é um morro que já está aqui há muito tempo, casas foram construídas e estão sendo construídas. O que a AMA vai fazer, faz e orienta a respeito disso? Realmente, o que tem para a gente hoje da AMA, já são áreas que foram consolidadas, né? Essa questão de loteamento, de criação de condomínios, hoje, pelo menos eu falo da nossa gestão, que é de um ano, ainda não chegou para a gente, né? Mas com certeza, se chegar à nossa posição, vai ser de acordo com a lei ambiental. Preocupa, Anderson, esse novo plano diretor, essa questão de ser permitido? É porque a gente sabe que já é construído, né? Mesmo sem ser permitido, já constrói. Mas agora, sendo permitido, se permitir, dá uma preocupação a mais? Eu acho que foi uma questão discutida, né? Não deixa de ser uma preocupação, né? A gente vê aqui uma área consolidada e a gente hoje vê um risco. E isso já está aqui há alguns anos, né? Então, o que se vai fazer daqui para frente, eu acredito que tem que ser muito discutido, né? Tanto para preservar a população, quanto para preservar o meio ambiente. Oloares, o nosso cinegrafista de Jaraguá está mostrando, como o Cleiton disse, alguns blocos dessa encosta aqui correm o risco de desmoronar. As casas não correm risco em si, mas, como o Cleiton disse, um carro, um pedestre. Então, tudo isso vai ser contido, né? Vai ter uma contenção de emergência agora. E, com certeza, a AMA, Defesa Civil, os órgãos responsáveis vão continuar esse monitoramento aí para manter todo mundo em segurança. E fica aí o aviso, né, Oloares? Porque, Cleiton, não tinha risco. Um dia pode aparecer um risco aí nessas encostas, nessas beiradas de morro, né? Exatamente, né? Porque, como eu te disse no começo da entrevista, o talude foi cortado, né? E não foi devidamente feita a inclinação que minimizaria esse risco que está tendo agora. E é isso que a gente vai fazer, né? Agora, já eu acredito que dentro de 15 dias, né? Já vai estar providenciando, depois dessas questões emergenciais. E é isso, cuidar para não ter esse risco, né? Que a gente está tendo aqui hoje. Oloares? Obrigado, Cristal. Fica aí a preocupação, gente. A gente sai destruindo tudo, o resultado é esse aí, né? A gente vai lá, mexe na natureza, a natureza acaba reagindo. Obrigado, Cristal.